Crianças de todo o Brasil provavelmente já tiveram medo de ir ao banheiro da escola e se deparar com a loira do banheiro. O que muitos não sabem é que essa lenda surgiu de uma história verdadeira que se passou em São Paulo no século 19. Pegue suas pipocas e segura até o final do vídeo. Já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos ajude a crescer muito mais! Tudo teve início com a morte de uma jovem de 26 anos que morou em uma mansão em São Paulo. Na casa de muros altos e elegância arquitetônica, hoje funciona a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, que leva o nome do quinto presidente do Brasil, nascido em Guaratinguetá. Reza a lenda que, desde o acontecido até agora, os alunos veem a loira do banheiro pelos corredores da escola. O edifício é tombado como um monumento estadual de valor histórico e arquitetônico desde 1985. Mas a história da loira do banheiro começou muito antes disso. Lá pelo final do século 19, viviam na mansão o visconde de Guaratinguetá e sua filha, Maria Augusta. Em 1880, a jovem, que tinha apenas 14 anos, foi forçada a se casar com o influente conselheiro Dupra Rodrigues, 21 anos mais velho que ela. Já casada, assim que completou 18 anos, a moça fugiu para Paris em 1884, com o dinheiro conseguido com a venda de suas joias. Ela viveu por lá até 1891, quando morreu aos 26 anos. A família da moça pagou caro pelo translado do corpo de volta ao Brasil, em uma longa viagem de navio. Mas na viagem, o caixão da jovem foi violado por ladrões que queriam as supostas joias que estavam com o corpo. Com isso, o atestado de óbito sumiu. E até hoje, a causa da morte de Maria Augusta é desconhecida. Uma das versões para a morte da moça é que ela morreu acometida pela hidrofobia, também conhecida como raiva, que registrava muitos casos na Europa na época. O corpo de Maria Augusta ficou exposto na casa em uma redoma de vidro, permitindo a visitação de amigos e vizinhos, enquanto o túmulo onde ela seria enterrada ficava pronto. Quem visitou o corpo na época espalhou pela cidade, que dava para ver bolas imensas de algodão dentro das narinas da moça morta, o que agitava o imaginário de todos. Arrependida de tê-la forçado a se casar, a mãe, Amélia Augusta Casal, não queria enterrar Maria, mesmo com a sepultura pronta. Mas ela começou a ter diversas visões da filha, andando pelos corredores da mansão, o que a fez finalmente decidir pelo sepultamento. O túmulo da jovem hoje é um famoso ponto turístico na cidade. Pouco mais de uma década depois, em 1902, a família vendeu a mansão, dando lugar a uma escola. Com as lembranças da época que o corpo da moça morta ficou exposto no salão principal da mansão, começou-se a contar que o fantasma podia ser visto nos espelhos dos banheiros da escola. No então, essa história só ganhou mais força depois que a escola foi consumida por um incêndio considerado misterioso em 1916. Dizia-se, naquela época, que Maria teria agonizado durante a morte com uma sede imensa causada pela doença. De acordo com a lenda, o espírito anda pelos banheiros da escola, abrindo torneiras para saciar sua sede e acionando as descargas do nada. Os funcionários da escola diziam ter sentido um forte cheiro de perfume feminino momentos antes de visualizar o espírito da loira. Em alguns depoimentos da época, testemunhas afirmam ter ouvido um piano tocar. Dizem que o instrumento que pertencia a Maria Augusta é até hoje mantido na escola. Ainda hoje, existem dúvidas sobre a origem do incêndio. E lógico, todo mundo diz que foi o espírito da moça que incendiou a escola em 1916. A lenda descreve uma jovem loira vestida de branco, com algodão saindo pelas narinas e que faz suas aparições quando é invocada no banheiro. O rito, para chamá-la, varia de lugar para lugar, mas pode ser chamada três vezes em frente ao espelho, ou da descarga chamando pelo seu nome, por exemplo. Em qualquer escola, a figura de Maria Augusta é conhecida por todos. Não há quem diga que não tenha deixado de entrar no banheiro sozinho por medo de encontrá-la por lá. A lenda da loira do banheiro atravessou o século, e em uma revista comemorativa de 90 anos da instituição, em 1992, há um capítulo só sobre a história de Maria Augusta. Em todo o Brasil, a lenda é viva em qualquer escola, e muita gente ainda morre de medo. E chegamos ao fim de mais uma história. Se esse tipo de vídeo chama a sua atenção, compartilhe no seu Facebook e WhatsApp. Seus amigos precisam assistir a esse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho